Fala galera, começando mais uma Backstage Antes eu quero agradecer a banda The Lost Trouble Boys Que deu aqui o presentinho, tô usando, brigadão 4 horas de viagem, os caras pegaram uma estrada aí Mas é isso aí, pra cena rock tem que ser assim Batalhar e correr atrás, valeu E antes de a gente ir pra entrevista de hoje Eu quero agradecer todo mundo que curtiu a Backstage e se inscreveu Se você é a primeira vez que tá aqui na Backstage Entra lá, youtube.com.br Vê todas as entrevistas que já rolaram aqui na Backstage E se inscreva que é o mais importante Porque aí você fica por dentro de tudo que acontece na Backstage E as novidades que vem aí em maio Que a gente tá fechando um evento monstro aqui pra Backstage É isso aí, agora vamos pra entrevista com a banda Release Fala galera, começando mais um Backstage Hoje com a banda Release, com o Igor, com o Marcio Obrigado por ter vindo aqui na Backstage A gente que agradece Prazer a receber vocês aqui Valeu Pra quem não conhece a banda Release São só eles dois, agora Mas a formação inicial eram mais integrantes Sim, sim, a Release foi formada em 2013 Com eu e mais outras duas pessoas E ali que nasceu o embrião da banda A gente começou a fazer as coisas A trabalhar imagem, trabalhar show Montar as músicas, né? E cair na estrada Foi mais ou menos isso E aí outras pessoas passaram pela banda também, né? Porque uma banda é um casamento É um casamento Tem hora que desgasta e... E se não der certo é melhor separar do que senão vai, né? Sim, sim Do que perder a amizade Amizade E toda a essência, né? Quando você monta uma banda você quer um... Você entra em um casamento e você não quer terminar Ah, tem que separar Mas se acontece... É, no começo é tudo muito legal, né? Empolgação e tal Todo mundo, todo mundo Eu costumo falar que todo mundo estava com o mesmo objetivo Mas queria ir por caminhos diferentes Mas o importante é que a banda continua O nome continua a Release, né? E agora com a formação nova Produção, agora é só vocês dois Já tem novos trabalhos vindo por aí? Já tem alguma novidade? Tem, tem A gente gravou uma música agora no... Faz uns 15, 20 dias Chama-se Caio Rei É o nosso próximo single Vai em começo de abril, mais ou menos Vai estar por aí na... Todas as redes, Spotify, Deezer, tudo Pra encontrar vocês, banda Release no Facebook? Release oficial Release oficial, então Se vocês acompanhar Tem foto da galera antiga ou vocês já fizeram a limpa? Não, tem Tem, eu acho que a história permanece Não tem por que apagar Porque a galera sempre quer... Ah, deixa eu ver como é que era antes Claro que a gente vai comparar, né? Mas eu acho que sempre a gente quer agregar E sempre ser melhor Então eu escutei o som de vocês já Que vocês mandaram também pra gente O Release da banda Da banda Release Mas é isso Composições Nessa nova formação Os dois agregam Ou um sempre tem a ideia Aí depois liga pro outro O outro faz o arranjo Então, contando do geral também, né? Englobando a composição Sim, sim Eu e o Márcio, a gente Desde o ano passado A gente já vinha... Eu e ele trabalhando nos bastidores Arrumando show Arrumando espaço pra mídia Arrumando eventos, né? Sim Clips, esse tipo de coisa Já já tava saindo mais da nossa cabeça E musicalmente Depois que ficou Duas mudanças de formação A gente começou a perceber Que não tinha mais necessidade Né? Tipo Tava ensaiando Alguém pra tocar a guitarra E eu e ele continuava assim Ainda tava Puta, tava na pegada ainda, sabe? Então eu já tinha falado Pô, a gente podia tentar esse duo, né? E tal E aí ele topou E tá dando certo Tá um ano já Essa formação de duo, né? Não O de duo tá Seis meses Seis meses Ah, tá Um ano tá Que você faz parte Então faz um ano que vocês estão juntos Mas seis meses que já estão nessa pegada Agendas de show Já tem programação Já tem alguma coisa já em vista? Tem A gente vai A gente ficou ensaiando bastante nesse período Pra readaptar as músicas e tal Dia primeiro de abril Não é mentira É dia primeiro de abril Dia da mentira Mas porém Vai sair o deles E se eu não me engano Da banda também Que passaram por aqui A Nitrônica Também vai lançar em abril Também Então Abril tem muita novidade Eu espero Que a backstage Seja uma das primeiras A lançar esse single Aqui na nossa fanpage Pra também a galera Ver o som, né? Dundu Ver produzido Primeiro Primeiro single, né? Sim, sim Tem esse formato, sim É exclusividade backstage É isso que eu gosto da backstage Influência musical Na composição Isso agrega bastante Mas É iguais A influência Ou dá uma misturada É bem diferente Muito diferente Eu, por exemplo Eu gosto mais de rock nacional Assim, né? De, sei lá De cólera e RPM Eu gosto de tudo que tá no meio Assim Do underground Ao mainstream total O Márcio Ouço mais hard rock Hard rock Até metal Também Uma mistura boa, né? E você é o batera? Isso E você é guitarra e voice E você traz essa pegada do metal Do rap metal Até algumas partes de pedal duplo No pop Fica um negócio diferente Legal É uma mistura boa Eu acho Eu acho que É isso Eu acho que música Não é só aquela coisa Ah, eu sou metal Ah, eu sou Não Eu acho que tem que ter essa fusão E ajudar a cena, né? Sim Que eu acho que a meta da backstage É dar esse impulso Esse pontapé Pra as bandas que já tem 2013 já é bastante tempo de estrada Mas a nossa meta É empurrar pra frente E dar o primeiro pontapé Aí pra galera Porque tem muita banda boa Muita produção boa Vocês são uma delas As bandas que passaram aqui Que vocês falaram Que já conhecem Isso que é legal Tanto os fãs que curtiram Outras bandas que já passaram pra cá Vai migrando também pra vocês Vai se identificando com o ritmo Com a melodia Eu acho que isso é sensacional E a gente se encontra, né? Em todos os eventos por aí Você sempre tá esbarrando Tá esbarrando Um mundo pequeno É o mundo pequeno É o mundo rock Isso que é a maravilha Então, fanpage Tem Instagram Tem Twitter Spotify Passa pra galera Pra galera poder acompanhar vocês também O nosso QG mesmo É o nosso site É releaseoficial.com.br Lá tem De lá tem tudo Todos os links Mas Instagram É Instagram.com.br Releaseoficial Facebook também Barra Releaseoficial Youtube Releaseoficial É Colocar Releaseoficial A gente deixa padronizado Pra fácil de achar Que nem a backstage É fan backstage Releaseoficial Entra lá Procura os caras Compartilhe Se inscreva E curte o som dos caras E Essa camiseta aqui Boa Bem produzida De quem que é É o brother seu É esse É que eu olhei ali Eu falei Putz Esse é do tio Phil É o nosso Nosso apoiador Nosso amigo Cuida do merchan Cuida do nosso merchan Ele vai fazer O ilustre da capa Alguma coisa Eu não falei com ele ainda Mas é uma ideia É uma ideia boa Eu acho que você já tem que ir trabalhando Né É verdade E já E quem quiser Tem vários modelos Tem esse modelo Destroy the Order E tem o Tem camiseta De todas as bandas Que você imaginar Ele faz Ele faz Ó Entre em contato com a backstage Vai que a gente queira também Fazer para a backstage Aí futuramente A gente já faz uma parceria também TioPhil.com.br Aí ó TioPhil Não é TioPhil de pó Não Aí ó TioPhil Coloca TioPhil Entra na fanpage deles Que certeza vai ter um link Lá do TioPhil Bom É isso Vamos agora para o Eu Nunca Vou fazer uma pergunta Se rolou Vocês falam A primeira pergunta é Eu nunca Toquei Legião Urbana É Já tocou? Eu não toquei Muito Vou tomar uma com ele Só para É o primeiro short Aqui Vamos primeiro aqui Sem careta Tá? É de uma vez? É de uma vez Tudo isso aqui? Tudo isso aí A minha já foi Porque sempre tem aquela música Sempre tem aquela Galera que está na praça Ou você leva o violão Fala Toca essa música E sempre tem Toca Legião E sempre tem aquele repertório Que você quer conquistar Uma garota Você tem que lançar Não é? Eu acho que Todos já passaram por isso E vocês não foram Os que se safaram Não Não chegaram a ter cover Não Porque teve uma banda Que eu perguntei Nunca toquei Legião Urbana E ele falou Putz Eu tive um cover Caramba Cara Tocou muito Legião Aí eu perguntei E aí Você era o vocal? Ele falou Não Era só a guitarra ali Estava de boa Então beleza Menos mal Então Já tocaram Já conseguiram conquistar alguém Com essa Não Com Legião não Nem com outra Legião não rola Nossa Alguma Com outra não Não que eu me lembre Eu não lembro E foi em algum lugar ilusitado Tipo Toquei Legião na praia Não Não Pior que Legião Fazia parte do nosso repertório Do ano passado Aí ó Tocou a verdade Não pelado Não Porque eu perguntei A banda Bomber The Bomber Nunca toquei pelado Galera toda Como é que aconteceu isso? Eles explicando Que tipo A gente tava no meio do palco Assim A gente já tinha subido bêbado Então Caraca Falei E além de deixar a guitarra na frente Não Os caras levantavam a guitarra e Roo Se vocês veem aí The Bomber E ainda ele conta Assim Aí chegou uma menina lá De 11 anos Eu falei Oi? Tinha uma criança De 11 anos Ela falou Isso que vocês veem Foi muito feio Muito feio Tomaram uma lição de moral Tomaram uma lição de moral Uma criança de 11 anos Bom Continuando aqui A próxima pergunta Aí eu quero ver Nunca passei perrengue Indo pra um show Ou no show Tipo Quebrou pedal Esqueci pedal Plug quebrou Parou o show Já aconteceu? Já Isso aí é O que mais acontece Como é que foi? Foi o pedal mesmo? Já quebrou o pedal do bumbo No meio do show No meio do show No meio do show E aí eu terminei o show Chutando o bumbo Pode, pode, pode Vou colocando aqui Porque hoje a gente está sem produção Então vou colocando aqui Então eu terminei o show Então eu terminei o show Chutando o bumbo Porque o pedal Não dava Não tinha Mas nunca chegou A esquecer o pedal Não Não Esquecer Tipo Peguei o kit Aqui A mochila Aqui dos equipamentos Chegou lá Mas já furou pele No meio Já aconteceu de tudo E para resolver isso Aí pediu para outra banda Na hora No meio da música Não tem como resolver Você dá um jeito ali E continua Pusou o surdo aqui E você já? Já Vixe Esqueceu a letra De quebrar corda Porque essa letra eu nunca esqueci Mas quebrar corda Nunca esqueceu a letra De quebrar corda Não Ah, a letra é fácil A letra é de boa A gente pegava as mais fáceis Não tinha como errar Mas já quebrou corda No meio do show Já Puts Fez que nem o BB King Não funcionou Uma vez a gente fez um show Lá no Foi no interior A gente abriu para o Super Combo E eu impressei Meu amplificador para eles Para eles usarem E a gente fez a abertura do show E no meio Inclusive dessa música A gente foi tocar longe Algum lugar O amplificador parou Do nada Assim É sempre isso Empréstimo do negócio Sempre tem que dar uma E ele parou do nada E puta Começou aquela correria Para tentar arrumar Arrumar nada E tocou as quatro músicas E teve que parar Nem ligou direto na mesa Não O pessoal da produção deles Lá estava com Ajuda pra caramba Mas é sempre assim Empréstimo do negócio É batata Tem que dar uma Mas no show deles Estava funcionando Estava Sempre Os caras não deram Nem um chutinho Assim Pode arrumar o short Que eu não esqueci não Opa Deixar os caras bem E o bom Que eles vão tocar O acústico ainda Então vai tocar Olha a careta Daquele jeito Eu já tomei Álcool Zuluco Nescau Sério? Sério Isso aqui é fichinha Isso aqui é suco Explica muita coisa Já Que suco? Quem lembra do que suco? Nossa O cara desenterrou aqui Que suco Então isso aqui é fichinha Isso aí é suco Tá de boa Tá de boa Então vou pedir mais umas aí Manda aí Eu fui cutucar A última pergunta Eu acho que pra finalizar Senão os caras ficam bêbados Aí pra tocar o acústico Fica difícil Acho que já Se você falou que já tomou álcool Zulu Com Nescau Caramba Que mistureva Cara, eu quase morri Deu uma diarreia Não, eu fiquei sem conseguir falar Umas duas horas Parece que travou Era na hora do show não Não, isso Antes de eu tocar O cabelo Com a galera na rua De boa Não tinha nada pra fazer Não tinha nada pra beber Na verdade Acho que foi essa a motivação É um álcool Zulu De boa É assim Esse cara pega o álcool Da casa da mãe Foda Nunca subi bêbado no palco Cara, pode beber já? Vou reformar Nunca fiquei bêbado na backstage Eu acho que Tipo, essas perguntas Tá levando os caras Tipo Como é que foi? Chegou a ter Alguma falha? Foi o dia quebrou a pele? Não, não Foi bom o show Tem galé Geralmente É, geralmente foi melhor Quando a gente Não precisa estar muito bêbado Mas se está num grauzinho Acho que desenvolve mais Ah, então Foi suave Os caras Se eles falaram que Essa bebida aqui é horrível Tá suave Então os caras Deixa eu colocar aqui Quando eu abaixo aqui Eu sumo? Aqui? Não Não? Então beleza Então eu vou continuando falando aqui Colocar porque a gente está sem produção Você vê A crise chegou aqui na backstage A gente teve que sugar aqui a equipe Enxugar, quer dizer Ó Isso aqui foi boa Pode dar um shotzinho aí Que já subiram bêbado no negócio E vão tocar bêbado no acústico As duas músicas aqui na backstage Boa, né? Isso que eu fico indignado Não faz careta Ó E o bom Que se caso No acústico Os caras errar Eles vão falar Ah, a gente está bêbado Realmente Culpa da cachorra Mas é isso Vamos escutar agora o acústico Curtir as duas músicas Um single que vai ser lançado É exclusivo então Aqui pra backstage É exclusivo Caramba Primeira vez que vai estar na internet Em qualquer mídia Caio Rei Caio Rei Isso aí é o single Que vai ser dia 1º de abril Não esqueça É dia da mentira? Beleza Mas é o single Da banda release Que você vai acompanhar Em primeira mão O link também Do single Produzido na backstage Na nossa fanpage E hoje o acústico Pra você sentir aquele gosto Pra você saber O que vem por aí Beleza? Beleza Obrigado por ter vindo Valeu Obrigado A gente que agradece Obrigado por ter bebido Participado da brincadeira Os caras estão um maior felizão Bebido Pôs um monte de brinquedo Mas é isso aí Curta a backstage Entra lá Youtube.com Barra Fan Backstage Se inscreva Porque aí você recebe A notificação Que quando subir a entrevista E os acústicos De todas as bandas Que passaram por aqui Na backstage E agora Você está curtindo o release Mas tem muitas bandas Que vão vir na backstage Beleza? É isso aí E não se esqueça Entra lá no Facebook dos caras Release oficial Isso aí Até a próxima Valeu